Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como criar conteúdo infinitamente, tá? Conteúdo é uma grande dificuldade nossa porque a gente tem que criar vídeo, tem que criar texto, artigos. Então eu vou ensinar pra você 5 dicas pra você criar conteúdo assim infinitamente, tá bom? E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho lá pra receber sempre as notificações. Não importa se você é iniciante ou se você já é especialista, tá? O importante é que assim, essa dificuldade é a dificuldade de todo mundo, tá? Então o que você vai fazer? O importante é saber que qualidade é melhor que quantidade, sempre vai ser isso, tá? Então assim, você tá botando um conteúdo no ar, não é pra você simplesmente botar o conteúdo lá e cumprir emissão. Você precisa botar um conteúdo que vai ser um conteúdo de qualidade. Porque se o conteúdo for ruim, a pessoa vai assistir uma vez e nunca mais volta, não se inscreve. Enfim, você vai estar, na verdade, em vez de estar criando uma audiência, você vai estar matando a sua audiência. O conteúdo precisa ser de qualidade. Então pra você fazer isso, você tem que trabalhar, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que buscar cada vez o melhor pra sua audiência. Mas a frequência é melhor que a excelência. Ou seja, se isso te paralisar, ou seja, pra criar um vídeo e você precisar de muito tempo pra fazer uma pesquisa, pra escrever um artigo e tudo mais, isso pode te paralisar. Então pensa o seguinte, você precisa realmente de frequência, mas a excelência, ela tem que ser a toque de caixa. Ou seja, produz o conteúdo de qualidade, mas olha, ele tem que sair. Não deixa entrar na sua fila de perfeccionismo e ela não sai de lá. Assim, mas qual é o segredo? Tá bom, você tá falando isso, quantidade, qualidade, frequência, excelência. Qual é o segredo? O segredo principal é muito simples, tá? É você ajudar a sua audiência, você ajudar quem está te assistindo. Então assim, as pessoas estão buscando. Elas estão buscando conteúdo. Você quando produz um conteúdo, você faz uma pesquisa prévia, vai produzir um conteúdo específico pra aquele assunto. Assim, você tem que saber o que as pessoas estão buscando. Tem duas formas de saber isso. Quais são as dores delas, né? As pessoas, elas são ativadas a fazer uma busca quando elas têm uma dor, né? Uma dúvida, um problema pra ser resolvido. E você tem que ser um antídoto. Você tem que ser a solução desse problema. Então, e a outra coisa é o desejo. Então a pessoa, por exemplo, você quer fazer um bolo, quer achar a receita? Você tem que ter a receita ali, mas tem que ser a melhor receita. A receita é mais gostosa. Ou então a pessoa tá querendo malhar, tá querendo saber qual é a forma certa dela malhar pra ganhar massa muscular mais rápido. Tenha um artigo, um vídeo, mas que seja o melhor. E é simples você fazer isso, porque existe hoje muito conteúdo. Eu escutei no outro dia uma coisa que me deixou muito impressionado. Todo o conteúdo que a gente produz em dois dias é equivalente a todo esse conteúdo que foi produzido do início da humanidade até 2003. E pro 2003 eu, cara, já tava formado já. Então, vamos lá. Então, o que que a minha audiência tá procurando? Então, assim, eu tenho que buscar algo que vai suprir essa necessidade da audiência. E quando ela termina de assistir o vídeo e fala, caramba, eu gostei desse cara, vou marcar aí, vou dar meu like, vou me inscrever no canal dele. Por falar nisso, ó, dá essa força, não se esquece, tá? Então eu vou te dar, são cinco sacadas que eu vou te dar aqui. Primeira sacada, que é básica, né, mas assim, é importante porque a gente tá falando pra todos os níveis, né, de iniciante até especialista. Termos mais buscados no Google. O que que você faz quando você tá com uma dúvida? Você vai no Google. Então, vamos falar, eu tinha citado receita? Vamos lá. Receita de bolo. Então, olha só que interessante. É, receita de bolo, ele já sugere aqui, ó, os termos sugeridos. Isso é fundamental, isso é algo que ajuda muito. É, isso aqui, é, esses termos que estão aparecendo sugeridos aqui são os termos mais buscados no momento, na atualidade. Então, se você for fazer uma receita de bolo, você sabe que as pessoas estão buscando bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo simples. Então é muito mais fácil alguém estar pesquisando, né, de você ser encontrado por uma receita de bolo de cenoura e de chocolate, esses termos aqui, de repente, de um bolo de, sei lá, do que um bolo de brigadeiro, de repente. Bolo de brigadeiro também é gostoso, mas ele não tá aqui no termo, entendeu? Se você botar bolo de brigadeiro, ok, vai ser encontrado, mas assim, então vamos pegar aqui bolo de cenoura, por exemplo, tá? Então, se você tiver bolo de cenoura aqui e você continuar a sua pesquisa, olha só que legal, aqui você já pode até ir pensando no seu título já, tá? Receita de bolo de cenoura simples, fofinho, com chocolate, é tudo gostoso. Então, assim, se na sua cabeça você quiser fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ok, mas deixa eu citar aqui, ó, nessa listagem, porque não adianta o que você tá pensando na sua cabeça, o termo que tá na sua cabeça, tem que ser o termo que as pessoas estão usando. Isso acontece muito até com acentuação, às vezes você acha que a pessoa, o brasileiro comum, o médio, né, vai fazer um acento e a palavra mais buscada não tem acentuação. Então você tem que fazer esses ajustes aí, que isso é muito interessante pra você observar isso. Então isso aqui é uma ferramenta fundamental. Então vamos lá, vamos pra segunda sacada, tá? Então já falei os termos sugeridos, pesquise e modele os grandes players. Ou seja, todo nicho, todo mercado sempre vão ter as pessoas que estão em destaque. A pessoa que tem os vídeos mais acessados, a pessoa ali que tá, a pessoa que é mais famosa no nicho dela, que tem o maior canal. Então assim, se essa pessoa tem influência, senão que ela tá agradando o maior número de pessoas. Então assim, vai no canal dela. Então vamos fazer aqui, bolo de cenoura. Vamos botar aqui, YouTube. Bolo de cenoura. Aqui também, ó, só. Não é coincidência que seja o primeiro aqui também, a cenoura, chocolate, banana. A sequência basicamente vai ser a mesma. Então, ó, só. A gente tá aqui no YouTube. Vamos lá fazer a mesma pesquisa aqui, ó. Bolo de cenoura. Tá vendo, ó. Não é à toa que o bolo de cenoura, de chocolate, bolos fofos, bolo de banana, a sequência é basicamente a mesma no YouTube. Até porque o YouTube é do Google, tá? Bom, olha só que legal. Tem um vídeo aqui de bolo de cenoura, fofinho e com casquinha de chocolate, que ele tem 3.9 milhões de visualizações. Então olha esse canal aqui, ó, Receita de Pai. Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem? Olha só que legal. O canal tem 4.8 milhões de inscritos. É muita gente. Então, o que que você faz aqui? Você vai nessa parte aqui dos vídeos e classifica, ó. Aqui, na verdade, tá vendo? 46 mil, 72 mil, 102 mil, 664 mil. É muita coisa, é muito acesso. Mas vai do mais populares, tá? Isso assim, agora já saindo da parte de bolo, né? A gente tá falando assim em termos de ter ideias. Então, já que esse canal, Receita de Pai, é um canal interessante, assim, que tem muito acesso. Olha só, tem um bolo de ló profissional com 3 ingredientes, que é 9.9 milhões de visualizações. 8.7 milhões é muita coisa. Ou seja, no país de 220 milhões, ele tem 9 milhões. Então, assim, o bolo de... aqui o bolo de cenoura fofinho é o quarto vídeo mais acessado. Só que, se você, o seu nicho por acaso, for um nicho de receitas, você já tem, ó, vou fazer um vídeo de pão de ló, tá? Assiste esse, assiste outros, sorvete de 3 litros e tal. Não é só o assunto, você tem que fazer um vídeo de qualidade. Provavelmente, se você assistir esse vídeo aqui, vai ser um vídeo de extrema qualidade. Então, assim, essa é uma forma de você, também, modelar o que as pessoas que são líderes de mercado estão fazendo. Vamos voltar lá também. Só que já tem muita ideia, tá? Vamos sair do Receita de Pai aqui, vamos voltar pro bolo de cenoura. 5.1 milhões de inscritos. E tem até mais inscritos. Vamos fazer aqui. Olha só que legal. 5.13 milhões de inscritos. Então, vem aqui, ó, mesma coisa. Vídeos. Classifica aqui, ó, isso é importante, por mais populares. Isso, ou seja, você vai pegar um canal bom e o que tem de melhor dentro do canal bom. Então, aqui, ó, 5.7 milhões de visualizações. Se o seu nicho for de receitas, for de comidas e tudo mais, não sei se você trabalha no nicho de doces, mas, assim, pizza é uma ótima opção. Se você trabalha só com receitas de bolo, de tortas, só que você já tem ideia pra fazer muitos vídeos, tá? Assistir, não é pra copiar, tá, do amiguinho, né? Você tem que, na verdade, fazer essa pesquisa, mas você vai ter que botar o quê? O seu DNA nisso aí, tá? Eu até falo isso aqui mais daqui pra frente. Tá? A gente falou aqui de receita, vamos botar aqui também, sei lá, emagrecimento. Emagrecer. Ó, quando você bota emagrecer, aqui é a mesma coisa. Vem sugestão 10 quilos em uma semana, emagrecer. Pô, 10 quilos em uma semana, caraca, tem que ser ninja, né? Emagrecer, emagrecer rápido, emagrecer de vez, emagrecer em uma semana. Então, vamos pegar aqui, emagrecer rápido. Então, você vai ter aqui a mesma coisa, é a mesma teoria. Então, você vai ter aqui o... Faça essa bebida natural para emagrecer rápido e secar a barriga. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é outra coisa importante, outro fundamento bem importante. Fazer um título chamativo que causa curiosidade. Tá vendo? Faça essa bebida. Que bebida? Daí você já fica, cara, vou clicar. Tá, então vamos lá nesse da Patrícia aqui. Ó, tem 2.77 milhões de acessos. Também, ela também começou do zero. Todo mundo começou do zero. Então, é importante você ver se o conteúdo é de qualidade e se o conteúdo é atual também. Às vezes você vai pegar uma dica, tá? Aí, ó, o vídeo é de 2016, 2015. A dica é boa? Muitas vezes a dica é boa, sim. Mas, pode ser que, dependendo do nicho, ela esteja desatualizada. Mesma coisa. Mais populares. Ó, 7.7 milhões de visualizações. Só esse vídeo aqui tem mais acesso aí que muito canal grande. Assiste o vídeo, dá uma olhada no que ela tá fazendo, no que ela tá falando. Então, aqui, ó, tem 2.77 milhões de inscritos. Quando ela publica um vídeo, se 10% assistir, assim, na primeira semana, já tem aí 277 mil vídeos. Ela tem muita visualização por causa dos inscritos. Então, você volta aqui e verifica se tem alguém que é recente, ó, 3 meses. Então, olha só, eu voltei pra ver isso aqui. Ela mesma é um caso que eu passei aqui, eu nem reparei. O vídeo tem 2 meses só, ela tem 2.2 milhões. Ela tem um monte de inscrito, mas, assim, tenta pesquisar vídeos de pessoas que têm um canal pequeno, poucos inscritos, né? E que estão aqui nessa posição também. Tá vendo a diferença? Tem vídeos de 12 meses, 2 anos, 2 anos. Então, um vídeo de 204 mil a 2 anos, ele é interessante, lógico. Mas ele... Poxa, se você for comparar com o que tem mesmo 242 a 3 meses, assim, tem que... Algum motivo tem, né, pra esses vídeos estarem com essa visualização aqui, com a quantidade de tempo menor, né? Agora, vamos pra terceira sacada. A terceira sacada são os comentários. Tá, assim, veja o que a audiência tá falando. Assim, a sua audiência que você quer criar é a audiência que, de repente, aquela pessoa, aquele nicho já tem. Quais foram os comentários mais... Que geram mais respostas, mais comentados, né? Então, aqui, ó, por exemplo, 163 respostas. 76 respostas. Tá, 991 likes. Isso aqui, 1.000 likes. Então, vê o que ela tá fazendo aqui, ó. Ah, fiz uma semana, eliminei 4 quilos. Tá super feliz, ou seja, satisfeita. Aqui, você vai entender um pouco o que que é a audiência dela, que, no caso, é a sua audiência também, né? Que é a audiência que você... Quais são os comentários? Quais são as dores? Quais são as preocupações? Quais são os desejos? Eu vou começar amanhã, segunda, dia tal. Todo mundo começando... Então, assim, ó, olha só, essa aqui é uma coisa interessante. Eu vou começar amanhã, segunda, segunda, que é segunda-feira, dia 11 do 11. Então, você pode usar isso aqui, ó, e falar no início do vídeo, e falar assim, ó, esse vídeo é pra você que quer começar a sua dieta amanhã, segunda-feira, tá? Ou seja, quantas pessoas deixam pra começar na segunda-feira e acabam deixando pra lá? Então, isso, de repente, é uma coisa que você vai atingir aquela pessoa, não é uma dor dela, né? Ou então, um desejo, assim, algo que ela tá... na motivação dela, tá? Então, assim, você pode usar isso tudo aqui, pra gerar conteúdo pra você e pra gerar um conteúdo alinhado com a sua audiência. É a voz da sua audiência, a voz do povo é a voz de Deus, né? Isso aqui é o seguinte, se você tem audiência, pergunte pra sua audiência. Se você não tem audiência ainda, ou se você tem audiência pequena, você pesquisa a audiência, né, das pessoas, dos grandes líderes, que estão no lugar onde você quer chegar. É mais ou menos isso. E faz chamada também, assim, uma CTA, chamada pra ação, pra sua audiência, quando você estiver fazendo seus vídeos, fala assim, ó, Ó, deixa o comentário aqui embaixo, então eu vou aproveitar e vou fazer isso agora. Você que tá me assistindo, aproveita e deixa o comentário aqui embaixo, dizendo se você gostou do vídeo, qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a dificuldade que você sentiu, qual foi a sua impressão, tá? Porque esse seu comentário vai me ajudar, e esse seu comentário vai me ajudar a produzir o conteúdo certo pra você, tá? Pra saber o que você tá querendo, que aí eu posso criar mais vídeos, e isso aí vai gerar conteúdo pro meu canal. Tá bom, gente? É isso. Então, se o seu vídeo for de receita, se você estiver fazendo uma receita, uma receita, você fala assim, Gente, vocês preferem receita de sobremesa, receita de salgada ou receita doce? Se for pra emagrecer, vocês preferem emagrecer com exercício ou com o tipo de... ou com alimentação? Então, faça as perguntas, né? Deixe sempre uma pergunta. Primeiro que você vai criar engajamento, ou seja, as pessoas vão estar ali, se sentindo parte daquele espaço, tá? E quando você, provavelmente, responder, a pessoa vai voltar pro seu canal. E segundo que você vai estar ouvindo a voz das pessoas, né? Vai ouvir a sua audiência, e você vai alinhando o seu conteúdo de acordo com o que a audiência tá pedindo. Se você tá gostando desse vídeo, deixa aí, senta o dedo aí no like, né? E já deixa seu comentário também, pra dizer se você tá gostando, que tipo de conteúdo você quer que eu produza, tá? Isso aí é o tempo todo. Vamos lá, vamos pra quarta dica. Quarta sacada. Conteúdos internacionais. Ah, mas eu não sei inglês. Emagrecer rápido. Vamos lá no Google Tradutor. Como emagrecer rápido. Lose weight fast. Eu acho que é assim que fala. Se eu falei errado, desculpa. Então, vamos lá. Vai aqui no Google, né? Porque o Google, ele tá programado pra botar conteúdo na sua língua, onde tá seu país, né? Como perder peso. Quando você bota em inglês, ele vai te dar resultados em inglês. Então, tá aqui, ó. How I lost 5 libras, né? Em uma semana. Se você souber inglês, ótimo. Se você não souber, aí existem outras formas de você... De você saber. Você pode clicar aqui na... Deixa eu ver se vai... Deixa eu ver se vai... Legendas... Deixa eu ver se ele vai ter... Tem uns que traduzir automaticamente. Pra... Português. Deixa eu ver se ele vai. Tá aqui, ó. Agora isso é loucura. É um pouco extremo porque também... E aí você vai nessa, tá? Assiste o vídeo. Pega o conteúdo internacional. Esse aqui eu sei que é um... Já é um pouco mais avançado. Mas pega esse conteúdo internacional aqui. Dá uma assistida nos vídeos principais. Dois, três. Pega uma ideia que tá acontecendo lá fora. Que também é válido, tá? E traduz pro... Absorve o teu conteúdo e bota o teu DNA. Sempre vou falar isso. Bota o seu DNA sempre, tá? Porque não é legal você copiar. Até porque o Google... Se tiver que pegar o mesmo tipo de conteúdo e fazer... Ele está na busca. Quem ele vai listar? O cara que tem um milhão de acessos ou o cara que tem, sei lá... Dez acessos. Tá? Então assim, você vai... Se o conteúdo for igual, você vai perder pra ele, obviamente. Tá? Isso aí é bem lógico. Então, cria o seu conteúdo com o seu DNA. Tá? Deixa eu dar um pause aqui pra não ficar... Tirando a sua atenção. Que tirou. Você ficou olhando o vídeo. Você tem certeza. Tá? Vamos lá. Agora vamos pra... Tá? Então faça isso. Ah! Eu tô falando aqui no YouTube. Se você for aqui também em site. Vamos lá. How to use fashion. Três jeitos simples. Três passos simples. Tá vendo aqui? Você tem um conteúdo. Aqui sim vai funcionar o... Traduzir para o português. Tá traduzindo. Página deve ser grande. Ó. Como perder peso rapidamente. Três etapas simples. Baseadas na ciência. Simples assim. Você tem um conteúdo aqui pra você... Não é pra copiar e colar, gente. Tá? Pelo amor de Deus. Vamos... Vamos jogar limpo aí. Porque se você copiar e colar, daqui a pouco a internet tá... Tá totalmente clonada. Então você não vai ter conteúdo assim. Você tem que... Até porque o Google, ele tem métricas pra identificar plágio, entendeu? Então se você copiar e colar isso aqui, cara, você primeiro... Seu site pode ser punido. E aí você não ser indexado de jeito nenhum. Então fica essa dica aí. A dica é excelente, tá? Se você gostou, deixa o seu like aí. Outra dica. Essa aqui eu acho que é melhor de todas. Vamos lá. Obersuggest. Essa aqui é a ferramenta que eu uso... Diariamente. O tempo todo. Ela fica quase que aberta o tempo todo aqui pra mim. Então, essa ferramenta... É uma ferramenta que ela mede volume de buscas. Então vamos lá. Vamos receita aqui. Receita... De bolo. Pronto. Tá aqui o resultado. Então ele vai fazer uma análise de palavra-chave. Pra receita de bolo, depois da pesquisa. Aqui pra português tem que botar aqui. Não esquece de botar em português. Tá? É... Volume de buscas mensais é 165 mil. É um volume alto de buscas. Tá? Tem muita gente buscando receita de bolo. Então, assim, vamos ver assim. Não é... Ó. Não é à toa que vem receita de bolo. Receita de bolo de cenoura, de chocolate. Vai seguir basicamente o mesmo padrão do Google. Aquela mesmo padrão que a gente viu no Google, que a gente viu no YouTube. Vai ter... Vão ter pequenas variações, mas aqui o interessante é o seguinte. Ele te fala a palavra-chave e a quantidade de busca. O volume de buscas. Tá? Então aqui você pode selecionar uma que você queira. Né? Ver todas as ideias. Então aqui, ó. Você pode ver aqui todas as ideias que ele colocou pra você aqui. Selecionar uma que você queira, tá? Quanto mais pra cima aqui, mais... Mais busca vai ter. Aí você tem que identificar a sua estratégia. Tá? Tem várias estratégias pra fazer isso aqui. Pra ver se... Aqui você pode competir com muita gente. Tem que ver se vale a pena você escolher uma palavra um pouquinho menor. Ou então, assim, você não vai fazer uma receita de cenoura só porque você é a mais buscada. Porque você vai postar um vídeo de cenoura uma vez e vai buscar pra sempre. Então um dia você vai botar de cenoura. Outro dia você vai botar de fubá, de miro, de banana. Mas aí você pode ir selecionando o seu conteúdo, né? De acordo aí com as palavras-chave, sabendo mais ou menos o que tem em busca. Ah, eu quero um bolo de... Bolo de aipim com alecrim. Até rimou. Só pra ter uma diferença aqui. Ah, vou fazer a receita de bolo de aipim com alecrim. Vamos ver quantas buscas tem. Zero buscas. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Por quê? Se não tem ninguém buscando, cara, você vai botar um vídeo lá e não vai ter ninguém pra acessar teu vídeo. Mas em compensação, se seu canal for grande, você pode criar uma receita nova e gerar uma nova palavra-chave que você vai ser o líder. Então, você tem que pensar aí o que é que você... O líder que eu digo vai ser o primeiro colocado, o ranqueado, né? Então você tem que ver aí a estratégia de acordo com o seu volume de acessos pro seu site, pro seu blog. Enfim, é basicamente infinito isso aí. Aqui do lado também você tem uma informação bem importante, né? Que você tem os sites que têm maior acesso pra esse tipo de pesquisa, tá? Pra receita de bolo. Então tem o Tudo Gostoso, né? Que tem a estatística de visitas de 50 mil visitas por mês. É muita visita. O domain score dele aqui é 67, né? Então, assim, tem... Você vê aqui o segundo colocado, que é o Globo, o G-Show, tem um domain score maior, mas aqui tá tendo mais acesso. Por questões de compartilhamento, provavelmente, aqui, ó. Tá vendo? Tem 47 mil compartilhamentos, enquanto o G-Show tem 224. Tá? Então você pode acessar aqui pra ver esse conteúdo. Fala, cara, que conteúdo legal. Pra se a galera compartilhou assim, pode dizer, caramba! Ele tem a média aqui, ó. Meu pai do céu! Olha só, 16 milhões aqui, ó. 14 milhões de visitas. Então você pode... Você pode clicar ali, acessar o site e ver que que o site tem que... Que gera todo esse volume de acesso. Lê um pouco, dá uma olhada. Olha o bolo de cenoura, tá bonito pra caramba! Então você tem aqui a explicação, tem um texto de qualidade, enfim. Agora eu vou pra parte mais importante, tá? No Uber Suggest, tenta pegar... Lembra que a gente fez aquela pesquisa do bolo de Aipim com Anegrim, que deu zero buscas? Tenta buscar... Fazer palavras-chave. Tenta usar palavras-chave que tenham acima de mil buscas. Porque também, senão, às vezes não vale a pena você ter o trabalho de produzir um conteúdo que não vai ter ninguém buscando, tá? Você vai no site mais acessados ali na lateral, tá? Olha o que que eles estão fazendo, olha que tipo de palavras-chave eles estão usando. Que tipo de... Se tá usando vídeo, se tá usando... Se tem muito link externo, se tem muito link interno. Dá uma olhada nisso tudo, tá? Você vai aprender, na verdade, nesse nicho que você tá trabalhando, você vai ter que aprender a pesquisar, né? Investigar o que que as pessoas estão fazendo. O sucesso deixa rastros, então você tem que aprender a ver o que que as pessoas estão fazendo. Então vamos lá. E agora a dica aqui que é mais interessante é o seguinte. Você assiste tudo, pesquisa tudo, dá uma olhada em tudo, vê os principais artigos e vídeos. Mas, assim, o importante é você botar o seu DNA. Coloca a sua visão daquilo ali, tá? E cria o seu conteúdo com a máxima qualidade possível, tá bom? E pensa o seguinte, quando você começar, o teu conteúdo não vai ser top, não vai ser 10. Mas, assim, você vai começando a pegar consistência e qualidade conforme você for se desenvolvendo, tá? Tem gente que já começa com qualidade de top, com equipamento top, mas, assim, pensa o seguinte. Todo mundo começa do zero. Zero inscritos, zero seguidores, zero acessos, tá bom? Pensa isso, que isso aí com certeza vai te ajudar. Outra coisa que é importante é o seguinte, você usar títulos persuasivos, tá? Se você for aqui, tanto nos internacionais, deixa eu ver aqui, vou botar a receita de bolo. Se você for aqui acessar tanto o YouTube quanto a listagem do Google, você vai ver que, você vai reparar que quem normalmente está aqui em cima está usando as palavras-chave sugeridas, tá? Ou então está usando palavras-chave, assim, que descartem curiosidade, né? Ó, o melhor bolo cremoso, liquidificador, receita da vovó, incrivelmente fácil. Vamos ver emagrecer, que emagrecer tem muita coisa persuasiva. Emagrecer. Aqui, ó, cinco hábitos simples que vão fazer você emagrecer. Dez dicas maravilhosas, tá? Então você tem que usar títulos que sejam, ó, como emagrecer passo a passo, como emagrecer rápido e perder a barriga. O segredo, o grande segredo para emagrecer. É, então você vai ter aqui uma série de chamadas que vão ser persuasivas, que vão te despertar a vontade, né, de clicar ali. O nome disso é copy, né, você tem que estudar copy, que são justamente isso, você criar textos persuasivos. Um lugar que é ótimo para isso, aqui, eu estava até com ele aberto aqui, ó, FNO, ele fala aqui, ó, eu estava estudando aqui. Sempre que eu tenho alguma dúvida, esse curso aqui é o curso mais completo que tem, tá? Como é que funciona? Porque, assim, você tem um curso com vários módulos, criando, é, criação de conteúdo limitado. Eu aprendi, eu pesquisei mais e eu estou criando meu conteúdo agora aqui, entendeu? O pessoal fala que isso aqui é uma universidade, do marketing digital, né? Ou seja, tem muito conteúdo, então, assim, é, você, lógico que você demora um tempo para percorrer todos os vídeos, mas quando você chega no final você já está ninja. Mas também quando tem alguma dúvida, você recorre lá, se o curso você vai ter acesso ilimitado, então é só você voltar aqui e, eventualmente, voltar para tirar alguma dúvida e assistir novamente. Depois que eu comecei a estudar esse método aqui, esse passo a passo, assim, esses módulos todos, foi um divisor de águas do meu negócio, que eu comecei a ter muito mais fundamento, né? Ou seja, assim, quando eu tenho dúvida, eu volto aqui rapidinho, assisto um vídeo, tá? Tira uma dúvida, isso já gera, inclusive, conteúdo também para eu poder estar fazendo vídeo para vocês aqui, tá? Eu recomendo muito. Então, para você que está querendo se desenvolver e se aprofundar um pouquinho mais, né, nesse assunto, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo, que tem métodos, é todo passo a passo, tá? De como é que você faz para você montar suas estruturas de negócio, como é que você faz para poder criar conteúdo, né, que é basicamente isso que você está procurando aqui. Mas, assim, vale muito a pena você realmente dedicar um tempo, dedicar uma atenção. O link está aqui embaixo na descrição, tá bom? E vamos lá, vamos para a dica final. O que é fundamental é o seguinte, você tem que pensar, no caso do YouTube, quem está procurando conteúdo no YouTube, quando ele faz uma busca, vai listar um monte de vídeos ali. Qual é a primeira coisa que a pessoa vê? Thumbnail, a imagenzinha, aquela miniatura, e é o título, tá? Então, você tem que pensar que você vai ter que dedicar um tempo a fazer isso com qualidade, né, fazer qualquer jeito, porque às vezes o seu vídeo está com alta qualidade, mas você não se preocupa em fazer a Thumbnail, e acaba que fica listado ali um quadro, né, que não é tão interessante ali, e a Thumbnail, se for uma Thumbnail, Thumbnail é bem produzida, é bem conceituada, tem toda uma estratégia para você fazer isso aqui, inclusive eu tenho um vídeo aqui ensinando a fazer Thumbnail com Photoshop, com Canva, com outros programas, tá? Vou deixar o link aqui na descrição também dos vídeos, você vai lá e acessa. A descrição é um ótimo recurso, né, que você pode complementar, né, as informações do seu vídeo. Então, assim, não deixe de assistir os vídeos aqui do canal, porque eu gastei um tempo estudando, eu fiz investimento em curso, fiz vários cursos, e eu estou passando aqui para você o sumo, né, tudo o que eu aprendi, eu estou passando para vocês aqui, para você poder também aplicar no seu negócio. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de três vídeos aqui do canal, tá? Tem muito vídeo legal lá, mas que fala sobre como criar Thumbnail, e outros vídeos que falam sobre como você incrementar o seu negócio aí, para ter sucesso e ganhar dinheiro na internet, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui, né, produzindo conteúdo, produzindo vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber, eu tenho publicado, assim, três ou quatro vídeos por semana, eu tenho tentado manter essa média, então, assim, se você gostou, dá essa força aí, se inscreve lá no canal, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho